Cura Tonto-me Tonto a cada dia pior Já não sei de coisas que sabia de cor As pensações subiram quase para mim Estou louca completamente sem nil O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai coração Ai coração Diz-me lá se as mãos As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também O meu juízo foi se por lá ficou Alguém me tira deste estado em que estou O doutor diz que não há nada a fazer Caso o partido viu eu a escrever Ando perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai coração Ai coração Ai coração Diz-me lá se é meu Diz-me lá se és meu Diz-me lá se és meu O peito a arder, a boca seca, eu sei lá O que te fazer, amor, para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai coração, ai coração Ai coração, ai coração Diz-me lá se és meu Ei!